Já deu, né? Não, não sou corintiano Sou uma religiosa Graças a Deus Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Irmã Celta Trabalho com crianças excepcionais Não que elas sejam Mas eu gosto de tratá-las assim Bom, eu gostaria de estar aqui cantando ou me apresentando Mas Grace, a freira Xé, me orientou no sentido que já existem muitas freiras e padres lançando CDs e apresentando programas de TV Mas que existem pouquíssimas freiras humoristas Segundo Grace, isso aqui é um show de humor Show de humor Eu não vim aqui pra roubar o dinheiro de ninguém, nem pra pedir as mortes Vim aqui simplesmente pra manter o meu emprego Pois é com esse dinheiro que eu vou montar um orfanato Eu quero muito montar um orfanato Porque eu acho que trabalhar com criança é uma coisa que relaxa, gente Relaxa, deixa mais que você saia Bom, então funciona assim Eu conto a piada E vocês riem Eu ensinei essa piada no convento muitas vezes As freiras que riram Tudo bem Agora As que não riram Eu resto por elas E acontece Irmã Águia, isso acontece na atleta Irmã Cleusa perdão Todos os seus cabelos em uma semana Ficava pros corredores gritando Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, aqueles gritos eram de quartinho do coração Eu receio, ela ficou muta Ficava então Irmã 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 Cleonice Engoliu o terço Nossa bolinha até hoje Vai, nossa, vai mais do que a bolinha amanhã Bom, então vocês entendem Eu conto a piada E vocês riem Eu estou aqui, olha só Olha só Aham, 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 olha só Eu estou aqui com a minha caneta E com o meu papel Quem não rir Eu vou anotar o nome E vou rezar em casa E acontece Bom, pra vocês não ficarem muito nervosos Com a piada Eu faço assim quando terminar Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Pois, muito bem É, esse livro eu comprei numa banca de jornais Pra mim, tanto faz Rimou, por que que não riu? Muito bem É, essa eu vou deixar passar Então, eu vou contar a piada agora, tá bom? Eu vou contar uma de loira É pra mim depois que eu vou dar piada, por favor Então A loira, após não entender bem o diagnóstico médico Volta ao mesmo e pergunta Doutor É Libra Ou Sagitário? É Câncer Você Não vai chorar? Não vai falar? Muito bem Eu sei desenhar Eu sei desenhar Ah, você me paga Bom Aliás, já aproveito O horário de vocês Pra falar sobre a festa de teatro Que eu já me entendi Vai ter essa festa de teatro mesmo Não é mentira a mim E é o seguinte Presta atenção Quem não for Eu vou rezar E vai acontecer Pensando bem, pensando bem Eu vou rezar com todos vocês Muito obrigada Muito obrigada Aplausos Aplausos Obrigada.